É chato ser tão polêmica Você sabe que, assim, as polêmicas, entendeu? Eu não criei, elas aconteceram na minha vida Não foi proposital? Não é proposital, assim O que que tá sendo bacana com esse livro, sabe? E eu engoli muito sapo a vida inteira, sabe? Pessoas que fizeram maldade comigo, pessoas que me sacanearam E hoje eu aprendi a não ficar calada, sabe? E o livro foi bom por isso, exatamente Pra contar todas as histórias, né? Inclusive com muitos homens que passaram pela tua vida É, você sabe que essa história dos homens, né? Eu quero que você leia o livro, assim Eu sei que, às vezes eu falo, às vezes eu vou na página Assim, você vai entender que as histórias com os homens Tão pra dar uma leveza no livro Pra ele ficar mais divertido, ficar mais leve Porque tem muita história ali Da minha gravidez, da minha adolescência Você vai ver no meu livro Que eu nunca passei por cima de ninguém As coisas aconteceram naturalmente na minha vida Eu nunca tirei emprego de ninguém Eu nunca tirei lugar de ninguém Tudo meu foi muito suado, muito conquistado E vieram na minha mão, como esse livro veio, sabe? Entendi Como surgiu a ideia? Eu tava andando no shopping Os donos estavam numa cafeteria Os donos da editora? Da editora, estavam numa cafeteria conversando Sobre os anos 90 Que maravilha E eu passei Você acredita ali? É o destino, né? Deus coloca... Deus que quis o livro, tá? Foi uma escolha dele E veio essa proposta pra eu escrever Quando ele me abordou, eu falei Que eu achei, ah, meu Deus, pra pagar, né? Não dá Sei lá, porque livro é caro, né, gente? É, não é fácil Ainda mais um livro de 450 páginas Porque eu aprendi que até 200 páginas é um preço E 450 é outro É outro Calma, gente, não é tão caro assim Vocês podem entrar Não vai assustar Não, preço pra fazer o livro, entendeu? Por isso tem muita gente que lança livro até 200 páginas Porque é mais barato pra editora, entendeu? Pra pessoa que tá fazendo Entendi Mas aí foi tanto história, tanto história Menina, ele falou assim Eu falei, ah, eu tenho mais uma aqui Solange É, nós já estamos em 400 páginas Eu acho melhor você guardar essas histórias Eu falei, não é? Nem pude botar tudo Pode lançar o segundo É, vamos aguardar Vamos trabalhar bastante isso